Fala pessoal do canal Etec Drones, tudo bem com vocês? Hoje, dia 18 de novembro de 2020, exatamente 2 horas e 7 minutos. 14 horas e 7 minutos para ser preciso. Pessoal, estou voltando aqui nas obras da futura estação Varginha. Estou atualizando para vocês. Eu estive aqui no último dia 5 de novembro. Vou estar mostrando aí para vocês. E atualizando, pessoal, a situação aí das obras da futura estação Varginha. E, pessoal, é isso aí que vocês estão vendo. Hoje, o dia foi bastante chuvoso. Deu uma trégua agora, chuva, né? E estou vindo aqui para estar mostrando se está tendo avanço ou não. Vou dando uma volta aí para estar mostrando para vocês. Eu estava conversando com um rapaz que vem de frutas aqui, né? Fora aqui da estação. Ele estava contando algumas coisas para mim, né? Do que está acontecendo aqui, né? Mas, segundo ele aí, a empresa aí responsável aí por essas obras aí, mandou um monte de gente embora aí. Não tenho mais informações, mas quando eu estiver, eu vou estar informando para vocês. Para a gente até estar ciente do que está acontecendo, né? Mas é isso que vocês estão vendo aí. As obras aí estão com menos funcionários ainda. Passou aí a época de eleições, no último domingo aí, dia 15, né? E, na verdade, a gente não sabe o porquê, né? De essas obras ter tanta coisa para fazer e estar nessa situação aí. Estou aqui atualizando para vocês, para vocês estarem vendo. Tem uns funcionários na plataforma aqui, mas como a gente pode ver, canteiro de obras aí, né? Sem avanços. Eu estive aqui no último dia 5, né? Como vocês podem ver, são 13 dias aí. E fazendo um paralelo aí, vocês viram a diferença aí, né? Coloquei um vídeo ontem aí da futura lá, estação João Dias. Tocado pela empresa Brookfield. E vocês viram a diferença, né? Em uma semana, como o AA mudou, né? O cenário da obra lá, que estava no chão. O pessoal já estão montando já a estrutura. Já está fazendo uma outra laje aí. E é isso aí, pessoal. Infelizmente aí, as obras da futura estação João Dias aí. Ô, desculpa, pessoal. Da futura estação Varginha. Está nessas condições aí, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Muita coisa para fazer. E obras paradas aí, né? Ali, ó. Onde eu estou girando aí. Onde seria o terminal, né? Vai ter um terminal aí. Construído nessa área aí. Terminal de ônibus, né? Vai contar aí. Aqui a Avenida Paulo Gilger-Henberg. Que vai ter uma ponte, né? Uma passarela aí. Que esse trânsito vai passar por cima. Porque o trem vai seguir, né? Por baixo aqui. Vai seguir aqui, ó. Esse ponto aí, onde vocês estão vendo. Esse lugar, essa área aberta aí. Onde vai ser construído o pátio, né? Da estação aí. O pátio de manobras aí, né? Infelizmente, pessoal. É isso aí que vocês estão vendo aí. Cultura Obras da Estação Varginha. Aí, ó. Porque aí o governador teve nessa obra aí. Né? Que... Seria bom pra alguém... Algum responsável aí, né? Se eles pudessem falar o que que realmente tá ocorrendo aí, né? Mas é isso aí, pessoal. Futura estação João Dias aí. Hoje, ainda mais no dia que choveu muito, né? Acho que como eu falei pra vocês, a chuva parou um pouco agora. E quem é da região aí, ó. Pode ver aí, ó. É isso que vocês estão vendo aí, ó. Vamos torcer aí pra que... A partir de janeiro aí... As coisas embrenem aqui nessa região, pessoal. Essa obra aí do lote 2 vai receber metade do recurso aí. do governo federal, né? E eu não tenho mais informações se esse dinheiro já chegou. Mas... Em janeiro aí, quando foi anunciado que o governo federal ia tá... bancando aí... mais a metade... pra tá concluindo as obras aí... da futura estação Varginha aí. Quem é da região sabe... que... que... essa estação já era pra tá pronta há anos atrás aí. Há anos que essa obra tá aí. E tá desse jeito aí, pessoal. Como eu tô mostrando pra vocês. Aqui seria uma das passagens, né? E segundo lá, Mendes, né? Vou tá girando aqui pra vocês. Tá limpendo, ó. Subindo aí, é sentido Mendes. A estação Mendes lá vai ser entregue o ano que vem aí. Terceiro trimestre, mais ou menos. Mas a Varginha aqui... Pelo pouco que eu conheço de obra aí... 2022, não sei não, hein? Mas é isso aí, pessoal. Eu não vou me prolongar muito no vídeo. Tô trazendo pra vocês aí, ó. Mostrando aí. Depois de 13 dias aí... As obras da futura estação João Dias. Futura estação Varginha. É esse cenário aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha, pessoal. Comenta. Vamos levar esse vídeo pra mais pessoas. Para que... Os responsáveis por essa obra... Dê uma satisfação aí... Pra quem é da região aí... O que que ocorre... O que que tá sendo feito... O que que tá aguardando pra ser feito... Beleza, pessoal? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês... Tenham gostado do vídeo aí. Acredito que não agradou quem mora na região. Mas a verdade é essa aí, pessoal. A gente vai elogiar quando tiver... Que elogiar. Quando tiver de cobrar, a gente vai cobrar. Beleza, pessoal? Um abraço aí a todos. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Fica com Deus todos.